Música Olá pra você que está acompanhando a UolTV. Tem mudança no trânsito da cidade. Se você está na Avenida Galdino do Vale e pretende seguir pra Olaria, não precisa passar pela Praça do Pai Sandu. É só pegar a direita na rua Trajano de Almeida, ao lado da Igreja Luterana, e depois dobrar a esquerda na rua Pastor Meyer. A medida é pra aliviar o trânsito na Praça Marcílio Dias. E a empresa responsável pelo transporte público na cidade alterou seis linhas de ônibus. Veja aí. Macaé de Cima, Pilões, Retiro, Manobrando um Ponto Antes do Ponto Final, Santa Luzia e Vale do Paraíso. Segundo a empresa, quando as ruas estiverem em condições de tráfego, as linhas voltam ao normal. Outras informações no próximo Informe NF. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho